Na escola de educação básica da URI, seu filho faz o caminho da cidadania, do respeito, da sensibilidade. Seu filho dialoga com o conhecimento, com a inovação, com a responsabilidade. Seu filho sente segurança, acolhimento, cheiro de futuro, encanto nos olhos e no coração. Seu filho já faz história. Saudando a todos os que nos assistem nesse momento, estamos começando mais uma edição do Expressão Universitária. O programa de hoje vai mostrar uma entrevista especial realizada com os jornalistas Cláudio Brito, Rosane de Oliveira e Nilson Souza do Grupo RBS. A gravação abriu os trabalhos do 19º Fórum de Estudos das Ciências Jurídicas e Sociais, promovido pelo curso de Direito. Aguarde só um instante e voltamos em seguida para mostrar essa entrevista. A comunicação social como forma de acesso à justiça. E esse foi o tema que abriu o 19º Fórum de Estudos das Ciências Jurídicas e Sociais, promovido pelo curso de Direito entre os dias 7 e 11 de maio. O tema foi abordado pelos jornalistas Cláudio Brito, Rosane de Oliveira e Nilson Souza do Grupo RBS. Nós fomos até a capital do Estado para ouvir esses profissionais, juntamente com as professoras Simone Gasperin de Albuquerque e Vera Maria Calegari Detone. Boa noite. Estamos aqui na presença do Dr. Cláudio Brito, que nos faz uma grata surpresa para este evento do Fórum de Direito da Uri Campos Erechim, convidando seus colegas, Rosane de Oliveira e o jornalista Nilson Souza, para participarem de um debate sobre o tema A Comunicação como uma forma de acesso à justiça. Com a palavra, o nosso palestrante desta noite, Dr. Cláudio Brito. Muito obrigado, professora Simone. Muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo neste momento. Eu deveria e gostaria de estar aí, mas os compromissos profissionais me impediram. E eu quero agradecer a generosidade da Uri de vir até nós e, em contrapartida, eu resolvi, convidei-os, eles aceitaram e eu sou muito grato por isso. Tenho que compensá-los. Eu não estar presente, que era uma expectativa minha, muito mais do que de vocês, tenho certeza, e ainda trazer apenas um recado, me pareceu insuficiente. Eu fui buscar dois talentosos e queridos colegas para enriquecerem, e eu tenho certeza, contribuírem de forma excepcional para o sucesso deste Fórum de Direito que Erechim está realizando. Rosane de Oliveira, a consagrada titular da página 10 do jornal Zero Hora, a cronista política de Zero Hora, que também está na Rádio Gaúcha com o programa Atualidade e participações diárias na TV Com. E o Nilson Souza, que é o responsável pela editoria de opinião do jornal Zero Hora, além de ser o secretário do comitê editorial do Grupo RBS. Sabe tudo de opinião, sabe tudo de texto, um brilhante companheiro. E eu tenho que perguntar a eles, e depois, quem sabe, debateremos, o que pensam do acesso à justiça através da comunicação social, através da imprensa. Eu tenho uma posição muito clara. É sim instrumento de acesso à justiça o jornal, o rádio e a televisão. Há que se ter uma relação adequada. Não pode haver cerceamento, não pode haver impedimento da atividade dos jornalistas, porque isto significaria cortar este acesso, que já é complicado, pela morosidade, pela dificuldade dos procedimentos. Rosane Oliveira, como é que você se posiciona? Eu concordo, Brito, que nós somos, que a imprensa é instrumento, sim, de acesso à justiça. Só que é claro que cada um de nós tem o seu papel. O papel da imprensa é muito claro, o judiciário tem o seu papel, o executivo tem o seu papel, o legislativo tem o seu papel. Nós fazemos uma intermediação entre esses diferentes atores da sociedade. E eu tenho muita confiança de que com a nova lei de acesso à informação, nós teremos muito mais condições de cumprir esse nosso papel, porque é levando a informação que as pessoas, sabendo os direitos que têm, sabendo o que elas podem cobrar na justiça, é que elas terão mais acesso à justiça. A lei de acesso à informação tem certeza de que veio para ficar. No início, certamente, nós enfrentaremos dificuldade para que ela seja cumprida, mas no fim, todos certamente sairemos ganhando. E certamente, a lei de acesso à informação será, sim, um instrumento de acesso à justiça. Até lembrando a todos que já são iniciados, são bachareis, bacharelandos, doutores em direito, dia 16 de maio é o início do pleno vigor da lei de acesso à informação. Nilson Souza, a tua visão sobre o tema acesso à justiça, o nosso trabalho como jornalistas, como instrumento social para esse acesso. Brito, em primeiro lugar, é preciso dizer que a imprensa não é o quarto poder. Esse rótulo não nos serve. A imprensa tem uma representatividade do seu público para interferir junto aos órgãos públicos. Então, nesse sentido, ela contribui para o acesso à justiça com informação, com opinião, com informação, dizendo ao cidadão como é que ele pode chegar na justiça. O que é o Ministério Público para defender causas coletivas? O que é a Defensoria Pública para defender causas individuais? Dando essa informação que facilita o cidadão chegar no judiciário e cobrar do judiciário, como a imprensa também pode cobrar do judiciário, eficiência, cobrar um retorno compatível para a sociedade. Esse é o papel da imprensa, na minha visão. Cobrar do judiciário. Mas o reverso também acontece. Quem sente muito de perto isso é a Rosane, que é colunista e que, às vezes, descontenta alguns tribunais, os atores, seja do legislativo, do judiciário, do executivo, mas, especificamente, nesta relação. Quando se tem que criticar a justiça, há muita sensibilidade? Há muita sensibilidade sempre que alguém é criticado. Em todos os poderes, eu não conheço ninguém que goste de ser criticado, que diga, ah, que beleza, estou sendo criticado. Mas a justiça, particularmente, não está acostumada a receber críticas. Isso é histórico. Então, sempre que se critica a justiça por alguma coisa, os membros do poder judiciário, não a justiça, por alguma coisa, em geral, por uma questão administrativa, as suscetibilidades são muitas e as pessoas se incomodam muito. Nós tivemos, recentemente, o episódio do que eu chamo de auxílio-moradia, porque a origem desta parcela que está sendo paga a membros do judiciário, ela decorre de um auxílio-moradia pago aos deputados. Isso incomodou muitos juízes de todo o Rio Grande do Sul, porque eles não gostam, é um assunto delicado, é um assunto indigesto. Como é indigesto, também, o tema das férias de dois meses para o judiciário, que eu não concordo, considero um privilégio férias de dois meses, e não concordo com as justificativas que se dá para essas férias, e sempre que eu critico, isso é mal recebido, as pessoas não gostam. Mas, no executivo, o governador não gosta quando é criticado, e eu tenho tido, nos últimos anos, com diferentes governadores, embates da mesma natureza, eu faço a crítica, eles reagem achando que são os únicos cobrados, e, na verdade, a história mostra, os nossos arquivos mostram que eu não tenho problema de criticar este ou aquele partido, não tenho compromisso com nenhum partido, portanto, faço as críticas com muita independência, como faço, também, em relação ao poder legislativo, que, aliás, é o poder mais criticado, é o poder de todos, certamente, o que mais sofre críticas no país, até pela forma como atua, por ser um poder mais aberto, a gente critica, e o legislativo até está mais acostumado, mas não quer dizer que um deputado, um senador, goste de ser criticado, ninguém gosta. Muitas vezes, e você está acompanhando aqui o nosso trabalho diário, na redação do Jornal Zero Hora, nós estamos, efetivamente, em um prédio multimídia, como é o Grupo RBS, este é o recanto da TVcom, dentro da redação de Zero Hora, ali embaixo está a Rádio Gaúcha, o Jornal Diário Gaúcho, enfim, aqui é o nosso dia a dia, e quantas vezes um grande julgamento está acontecendo, como, recentemente, o tema dos casais homoafetivos, as células-tronco, ainda as cotas raciais nas universidades, e a gente passa o dia acompanhando. Há quem esteja pautado para trazer a informação, há quem se prepare para fazer um editorial, ou então uma repercussão em uma coluna especializada, e nós ficamos felizes hoje em dia, porque temos em cada canto um monitor de televisão, com a TV Justiça, abrimos o computador, está ali também o áudio da Rádio Justiça. Apesar disso, Nilson, outros julgamentos mais próximos da comunidade, no tribunal do júri, recentemente, o caso Nardone, a menina, Isabela Nardone, que causou um estrépito nacional, foi destaque nosso também aqui em Zero Hora. No entanto, o julgamento com portas fechadas para o acesso do fotógrafo, do cinegrafista, do repórter que tinha que entrar e vir depois à rua para narrar alguma coisa. Como é que tu vês este tipo de obstáculo? A abertura do judiciário é uma imposição da sociedade, não é uma imposição da imprensa. Felizmente para nós, o Supremo Tribunal Federal tem dado exemplo de abertura. Primeiro, transmitindo todas as suas sessões, seus julgamentos mais importantes. Segundo, com jurisprudência, no sentido de que a liberdade de imprensa deve ser o primeiro ponto a ser preservado. A Constituição garante isso para o cidadão. Então, nós cansamos de dizer assim, liberdade de imprensa não é uma prerrogativa do jornalista, nem da empresa de comunicação. Liberdade de imprensa é um direito do cidadão de ter acesso à informação livre de qualquer tutela, inclusive da tutela do judiciário. Então, o judiciário, que nós não podemos generalizar também, o judiciário é uma hídra de muitas cabeças, está se abrindo para isso, entende? Muitos setores do judiciário estão entendendo que aquilo é um direito do cidadão, de chegar ao judiciário, de ter acesso, de entender, de exigir, de cobrar, de acompanhar, entende? Então, eu acho que nós estamos avançando para isso. Eu acho que o judiciário já não está tão fechado. São casos pontuais esses, como tu citasse aí, do julgamento dos Nardone, que nem todo o público teve acesso ao julgado na hora que estava acontecendo. Mas a imprensa, dentro do possível, mesmo não estando presente na hora, ela reproduziu com detalhes, entende? De tudo o que ocorreu. Então, o público tem necessidade de ter acesso a essa informação. É um direito constitucional. Então, não é uma invenção da imprensa. É a Constituição que garante. No caso do Tribunal do Júri, que é popular na sua essência, é a sociedade julgando os crimes mais graves do Código Penal. É um contrassenso se impedir que se amplie o plenário. Na cidade de Santana do Livramento, há poucos dias, aconteceu um julgamento pelo Tribunal do Júri. E o juiz que presidia o procedimento disse assim, olha, pela Constituição, pela legislação, o júri tem que ser de portas abertas para toda a sociedade. Toda a sociedade de Santana não cabe no meu plenário. Então, eu vou ampliar o plenário com os meios de comunicação. E solicitou. Não foi que ele tivesse autorizado, ele pediu. E a rádio RCC-FM foi quem fez essa transmissão na íntegra, também pela internet. Eu participei até de momentos dessa cobertura, estando em São Leopoldo, na minha casa, acompanhando pela internet, pelos aplicativos do iPhone, a transmissão da rádio, e participando, comentando, repercutindo. Isto que é muito bom que aconteça. Há mais tempo, há bem mais tempo, e isso diz muito de perto a cidade de Erechim, o caso Dauti, foi um julgamento no Tribunal Pleno, com os desembargadores, fazendo a representação do Tribunal de Justiça, era o tribunal competente para aquele caso, e foi transmitido na íntegra. Todos os votos dos desembargadores, os debates da acusação e da defesa, e toda a sociedade soube, e até hoje, as televisões têm este acervo, as universidades que se prestaram a isso, têm este acervo, tanto é que em diversos eventos, assim como este que estamos realizando agora, em diversos fóruns acadêmicos, seguidamente, cenas daquele processo, vêm ao plenário de um fórum de debates, para que todos tenham notícia, tenham informação, conheçam os procedimentos. É um absurdo que alguém tente, ainda hoje, fechar as portas da justiça para um jornalista que esteja, em nome da sociedade, fazendo essa mediação. Por falar em transparência, por falar, você já referiu, Rosane, à lei de acesso à informação. Eu quero uma palavra tua e do Nilson, sobre Conselho Nacional de Justiça, o papel que vem desempenhando este órgão criado para controle externo, para controle social do judiciário. Brito, eu gosto muito daquela frase que diz que a luz do sol é o melhor desinfetante. Ela tem sido muito repetida, ultimamente, desde que se começou a falar na lei de acesso à informação, e vale também para o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça tem cumprido um papel essencial de expor as mazelas do judiciário, que, historicamente, sempre foi um poder muito fechado. Então, hoje, nós estamos sabendo de coisas que nós não sabíamos. Nós temos uma investigação, principalmente em relação aos magistrados de São Paulo, de pagamentos completamente inadmissíveis, diríamos assim, inadmissíveis, e que o cidadão, em outros tempos, não ficava sabendo. Esses pagamentos eram feitos, a sociedade não ficava sabendo, não era informada. Hoje, pelo próprio, pelo Conselho Nacional de Justiça, que, ao contrário do que se imaginava no passado, se falava que seria um órgão de controle externo do judiciário, não é um órgão de controle externo, estrito senso do judiciário, é um órgão de controle... Já ficou no juridiquês, o estrito senso. A gente vai aprendendo com os colegas, né? Então, o Conselho Nacional de Justiça trouxe, eu acho, novas luzes, né, sobre a atuação do judiciário, não só em relação a esse tipo de caso que eu citei, como dos pagamentos, mas também ao próprio atendimento do cidadão, né? Eu vejo o CNJ fiscalizando como é que está a atuação do judiciário em todas as unidades da federação. Isso é um ganho, sem dúvida nenhuma. A corregidora Eliana Calmon, eu considero uma pessoa extremamente corajosa, porque ela, num meio onde o corporativismo sempre é muito forte, a ministra Eliana Calmon, ela tem sido muito corajosa em expor essas mazelas do judiciário, porque ela sabe que é importante para a instituição que se faça a depuração. Se há erros, que eles sejam corrigidos, porque o que a gente não pode admitir, em hipótese alguma, é o enfraquecimento do judiciário. A sociedade precisa de um judiciário forte, e um judiciário forte, na minha opinião, é um judiciário que não foge dos seus problemas, que em vez de escondê-los embaixo do tapete, trata de corrigi-los. Nilson, o teu pensar sobre o Conselho Nacional de Justiça? Eu acredito que os bons juízes aplaudem o trabalho do Conselho Nacional de Justiça, porque, como disse a Rosane, esse tipo de abertura, esse tipo de demonstração do que é o judiciário, só fortalece o judiciário, até porque a maioria dos juízes são bons, são íntegros, são honestos. poucos têm desvios. Então, esses desvios precisam ser mostrados porque identifica quem não está cumprindo o seu papel. Então, é bom para o judiciário isso. Eu queria fazer um acréscimo também sobre o que nós estávamos falando antes, a respeito da tecnologia da informação. Eu acho que a tecnologia da informação tirou o monopólio da mídia de mostrar as coisas que ocorrem no poder, mas também abriu mais o poder, todos os poderes. Então, não adianta um tribunal esconder aquilo que ele está fazendo, seus julgamentos, porque de alguma maneira aquilo vai vir a público. Ou, através das mídias sociais, dos próprios juízes, das pessoas que estão assistindo, dos advogados, vai vir a público. Hoje não tem mais como manter segredo. Então, eu acho que a tecnologia favoreceu também essa abertura. Bom, e para encaminhar o nosso encerramento, quando eu brinquei com a Rosane, quando ela usou uma expressão latina muito comum, estrito senso, lato senso, etc. O juridiquês, a linguagem fechada dos juristas, tem sido um obstáculo, tem sido um impedimento ao claro acesso à justiça? Deveríamos melhorar isso? Quando eu entrei na Zero Hara, eu entrei para fazer a cobertura do judiciário. E uma das minhas tarefas era justamente essa, traduzir a linguagem jurídica para o nosso público, para o nosso leitor, para ele entender o que estava ocorrendo nos tribunais. E eu contei com muita ajuda de juízes e desembargadores para isso. Eles não são corporativos em relação à própria linguagem, pelo contrário, eles gostariam, às vezes, de serem mais abertos e de transmitir mais diretamente. Eles estão sentindo essa necessidade, na medida que tem a TV judiciário, eles sabem que eles têm que se comunicar com o público, e não só com os advogados, não só com eles próprios, entende? Então, eles estão entendendo isso e estão facilitando o nosso trabalho. Agora, é um trabalho do jornalista, sim, fazer essa tradução, não só da linguagem jurídica, da própria linguagem do jornalista, às vezes, que nós também temos os nossos chavões, e da linguagem de todas as categorias que se comunicam dentro do seu setor. Entende? Então, o trabalho do jornalista é justamente esse, é transmitir fatos para o conhecimento geral, para que todas as pessoas possam compreender. Rosane, certa feita, e eu então estava no Ministério Público, terminou um julgamento, e eu percebi que o réu permanecia no plenário, ele tinha sido condenado, mas tinha havido a constatação de prescrição, e ele estava liberado. Mas, para dizer tudo isso, a sentença teve que passar por todo o relatório, dizer que ele tinha sido condenado pelos jurados, tinha havido uma desclassificação dos jurados para o juiz, o juiz o condenou, calculou a pena, e depois de tudo isso, lhe deu a prescrição. Todo mundo foi... Estava entendendo nada. Todo mundo foi embora do plenário, e eu, como sou mais lento, vocês me conhecem bastante, eu estava recolhendo meus livros e tudo mais, e percebi que o réu estava ali, olhava para mim e pediu licença. E chegou e disse assim, doutor, eu estou condenado, eu estou absolvido, eu posso ir para casa? Então, esse tema da linguagem, efetivamente, é crucial, é fundamental. Eu acho, nós que lidamos com a palavra, a gente não tem dúvida disso, eu acho que já foi pior, eu acho que hoje os juízes já evoluíram muito nisso, o Ministério Público também evoluiu na linguagem, já se está, já está se escrevendo em português. Claro que ainda há muita coisa que a gente tem dificuldade para compreender, mas essa tua história me fez lembrar uma que eu ouvi de um juiz, que foi juiz em Taquari, e que ele, lá, houve uma decisão na comarca lá de Taquari, local, com recurso aqui para o Tribunal de Justiça. Quando saiu aqui a decisão do Tribunal de Justiça, a sentença, a pessoa, a parte envolvida foi lá e perguntou humildemente, doutor, só me diga uma coisa, eu ganhei ou eu perdi? Porque era uma questão que ele não entendia, lendo, não entendia o que tinha acontecido. E nós, às vezes, também, a gente estuda alguma coisa de direito, mas muito pouco nas faculdades, mas não o suficiente para traduzir tudo. E muitas vezes nós temos dificuldade para entender a extensão de uma decisão judicial pela complexidade da linguagem. isso que o Nilson falou acho importante. Com as novas tecnologias, com a necessidade de se comunicar com a população, de transmitir as sessões pela TV ou pela internet, os juízes acabam sendo obrigados a falar uma linguagem mais acessível à população em geral, embora, claro, se preserve nos autos aquela terminologia que, às vezes, claro, ela é necessária, mas nem sempre é acessível para todo mundo. Que bom que nós estamos caminhando já para uma simplificação da linguagem. O Nilson disse bem, isso vale também para o economês uma linguagem extremamente difícil de se compreender e para nós, às vezes, a gente pensa que está sendo claro e não está sendo claro. Então, a busca de clareza me parece fundamental para o acesso à justiça, até para que as pessoas possam, quando elas leem uma matéria nossa, matéria, matéria, uma reportagem nossa, pois é, do nosso jargão parece tão simples, matéria é uma reportagem. Depende da retranca. Então, quando eles leem uma reportagem nossa, que a pessoa saiba se aquilo diz respeito à vida dela, porque às vezes ela pode achar que não diz e tem tudo a ver com a vida dela. Tem razão a lembrança do Nilson quando a Rosane referiu matéria, que é do nosso jargão de jornalistas. nós também temos uma linguagem que pode se tornar incompreensível. Se eu disser que estamos hoje aqui liberados e sem o TP e certamente a equipe do programa da URI terá providenciado o GC para identificar cada um de nós, eu estarei falando algo que está distante daqueles que não são iniciados na matéria. Nós temos que, cada um na sua atividade, encontrar a linguagem universal, porque isto sim significa acesso à informação e por consequência acesso à ideia de justiça. Eu lembro de um desembargador que tivemos no Tribunal de Justiça que tinha um prazer. Ele só escrevia no infinitivo. Ele não dizia, fazendo um relatório, o Ministério Público denunciou o João porque matou Maria. Ele dizia, o matar de Maria por João esteve no denunciar do Ministério Público e só ia no infinitivo. Era um exercício que ele praticava às vezes dezenas de laudas, dezenas de folhas um acórdão, todo ele redigido no infinitivo. Não é local para esse exercício uma decisão judicial que tem direito o réu, especialmente, de saber do que se trata. Ou, como disse certa feita um outro, é, diante deste fato, diante deste impasse, só nos resta ir ao pretório excelso para o remédio heróico. Para dizer que ia buscar um recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal ou um mandado de segurança ou um habeas corpus, os chamados remédios heróicos. Pois bem, gente, desta forma que nós estamos tratando do tema a comunicação e aqui com a representação do homem que cuida da opinião do Grupo RBS, é um dos integrantes da equipe de editorialistas, o coordenador, o chefe da editoria de opinião, e a Rosana Oliveira, a festejada e consagrada colunista e comentarista e apresentadora de rádio e televisão. Eu não encontrei outra forma melhor do que trazê-los para enfrentar este tema do acesso à justiça através dos meios de comunicação. E percebemos que efetivamente, fazendo o resumo de tudo, o jornalista é sim alguém que está à disposição para este instrumento de mediar a relação da sociedade com a sua justiça. E qualquer obstáculo a isso é um atentado à liberdade de expressão. Para as conclusões, Rosana Oliveira e Nilson Sousa. Só quero registrar que foi um prazer ter participado assim, sem ter sido, ter me preparado antecipadamente para essa conversa, Brito, mas eu tenho muito carinho pela população de Erechim, então, indiretamente estou com vocês. Muito bem, Nilson. Eu desejo que os estudantes e os formandos em Direito de Erechim aproveitem um pouco dessa nossa conversa para pensar sobre o assunto, para refletir e para levarem para as suas profissões também esse tema do acesso à justiça e da facilitação do entendimento do público sobre o direito. Pois bem, este foi o nosso jeito de estar presente, foi o nosso jeito de responder ao convite que muito honrou que veio da URI. E mais um detalhe, com a generosidade dos nossos queridos colegas Rosane e Nilson de estarem aqui, agora, à disposição do debate dos senhores, sem nós termos as chances de réplica, mas não tem problema, nós queremos é contribuir e que esta nossa conversa gere um imenso debate, um profundo trabalho neste fórum que a URI está realizando no campus de Erechim. Muito obrigado ao Expressão Universitária, o programa que está nos recebendo, muito obrigado professora Simone e quando pudermos estaremos presentes se Deus quiser. Obrigado, como eu disse, foi uma grata surpresa a participação da jornalista Rosane e do doutor Nilson, também aqui presente, junto com o doutor Cláudio Brito e vamos aguardar os três, então, para que possa ser possível essa réplica. Muito obrigado. Nos próximos programas estaremos mostrando outras entrevistas realizadas durante o Fórum do Direito que contou com a presença de grandes nomes dessa área. Outros assuntos que estiveram em destaque nos últimos dias na universidade também estarão sendo mostrados aqui. Obrigado pela audiência mais uma vez e até a semana que vem. Na escola de educação básica da URI, seu filho faz o caminho da cidadania, do respeito, da sensibilidade. Seu filho dialoga com o conhecimento, com a inovação, com a responsabilidade. Seu filho sente segurança, acolhimento, cheiro de futuro, encanto nos olhos e no coração. Seu filho já faz história. Não deixe que o idioma separe você das oportunidades que o mundo oferece. Seja numa viagem, num game ou até mesmo para navegar na internet, falar outra língua facilita as coisas. Sem contar que logo, logo vai facilitar também a sua entrada no mercado de trabalho. Faça sua matrícula e comece a aproveitar o que o mundo tem de melhor. Ligue 35209091 e receba mais informações. Centro de Línguas Positivo Uricampos de Erechim Matrículas Abertas e receba mais informações.